Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar o cordel de número 604, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal, Imagens do Sertão. Eu quero avisar que hoje nós teremos transmissão ao vivo às 19 horas, hoje, no dia 19 de novembro de 2021, beleza? Olha só, se você estiver no aplicativo do YouTube, no aplicativo do celular, por exemplo, ou de uma televisão smart, e você já tiver ativado as notificações do YouTube, o sininho, geralmente o YouTube avisa. Se você estiver no YouTube pelo computador, você pode dar o F5 no teclado do computador, às 19 horas de hoje, que vai aparecer lá, que nós estamos ao vivo. É só você entrar lá ao vivo, beleza? Nós vamos fazer a leitura do cordel aqui ao vivo, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu quero pedir que você deixe aí o seu like, o seu joinha, porque isso é muito importante quando você deixa o seu like, quando você deixa aí o seu joinha. Este romance aqui tem bastante tempo que a pessoa pediu, pessoal, infelizmente, tem romances que a gente não acha, tem romance que a gente nunca acha, tá? Por mais que a gente procure este romance aqui, só pra vocês terem ideia, tem seis meses que essa pessoa nos pediu, seis meses. Que foi a Daíde Júnior Ferreira de Lima, que pediu o romance As Aventuras de Ricardo e A Grande Paixão de Tânia. Mas agora nós vamos atender, ainda que seis meses depois. Mas veja, nós nunca paramos de procurar, a gente sempre procura. Nem que passe um ano, dois anos, mas a gente não desiste de procurar, beleza? E agora nós encontramos aqui As Aventuras de Ricardo e A Grande Paixão de Tânia. E vamos atender a Daíde Júnior Ferreira de Lima. Obrigado, vamos lá. É, tá aqui, né? As Aventuras de Ricardo e A Grande Paixão de Tânia. É do autor Gonçalo Ferreira da Silva. É isso mesmo. Autor Gonçalo Ferreira da Silva. Deixa eu só aumentar aqui a fonte pra vocês, pessoal. Pra ficar melhor de vocês acompanharem aí o romance. Vamos lá. As musas falam aos poetas inteligivelmente, através de vibrações. E quando o poeta aí sente, pega o papel e escreve psicograficamente. Quem me contou esta história tem a sua habitação nas montanhas cavernosas do mundo da ficção, onde somente penetra a nossa imaginação. Era Ricardo um menino extremamente vadio, em troca era generoso para os papais que a fio trabalhavam na lavoura desde o inverno ao estio. Dizia Genivaldo ao filho, meu filho, você só sai de casa para brincar e arroçado nunca vai. Ricardo fugia sempre à vigilância do pai. E com o decorrer do tempo, Ricardo pôde mostrar que possuía coragem para ele para emprestar aquele que não a tivesse para se remediar. E ele que havia na lida, diária de coratalenha, guardado alguma reserva, disse papai se entretenha com mamãe e no roçado que já me vou desta brenha. Porque nestas macambiras não se pode progredir, eu quero a sua licença porque preciso sair, em busca do que aqui nunca pude conseguir. Eu sei que quando criança era por demais traquino, mas o senhor me desculpe, eram coisas de menino. Agora eu quero atender aos impulsos do destino. Meu filho pode seguir despreocupadamente se voltar terá a casa como a tem presentemente, pois este lar lhe acolhe incondicionalmente. Depois daquelas palavras, Ricardo rapidamente pegou do cavalo as rédeas e, imediatamente, seguiu viagem tranquilo, alegre, calmo e contente. A brisa acariciava o peito do viajante. Ricardo dialogava com seu cavalo poçante, que suspendia as orelhas como a responder avante. Depois de longa jornada, naquela bela campina, chegou à margem de um córrego cuja água cristalina permitia que ele visse, no fundo, a areia fina. Do lado havia a colina, a origem, certamente, do córrego que, ainda montado, ele via em sua frente um desejo de apear lhe veio repetir na mente. Mas, ao descer do cavalo, ouviu um tiro estrindente, logo seguido de outro, olhou e viu em sua frente um sujeito gargalhando desavergonhadamente. Falou o desconhecido, meu amigo, eu não te atraso. Ricardo lhe respondeu, dou-te um minuto de um prazo. Neste minuto, ou te arrancas, ou eu resolvo o teu caso. Nisto, o cabra escapuliu, sub-repetitamente, porém ficou escondido, esperando, certamente, o momento mais propício para agir covardemente. No entanto, não vingou do bandido artifício, pois, intuitivamente, viu Ricardo o malefício, não jogou porque não quis o cabra no precipício. Você vai me explicar porque estava escondido, o homem, quando é covarde, não enfrenta um destemido. Vamos resolver o caso, conversa é tempo perdido. Com estas palavras secas, acovardou-se Trajano. Peço-lhe que me desculpe, eu, de fato, fiz um plano, que, graças à sua astúcia, não passou de um triste engano. Trajano aí confessou, Ricardo, eu ando fugido, como lhe encontrei aqui, já estava decidido, lhe fulminar nesse instante, para não ser perseguido. Ricardo interrogou, e lhe foi franco e positivo, mas perseguido de onde, por quem e por qual motivo, pode falar francamente, porque eu vou deixar-lhe vivo. Então, está muito bem, vou lhe falar a verdade, está vendo este revólver, roubei-o por necessidade, e agora eu quero vendê-lo numa loja da cidade. Amigo que é alheio, a gente não põe à venda, siga em minha frente e vamos entregar esta encomenda, pois ela pode causar uma confusão tremenda. Está bem, disse Trajano, então eu vou com o senhor, de fato o que não é meu, para mim não tem valor, portanto eu lhe agradeço, foi seu conselho um favor. Então siga em minha frente, diz Ricardo imperativo, se está arrependido do que fez o deixo vivo, corrigindo a sua falha, é um homem positivo. Ricardo nunca imagina o que o Trajano forja, e segue com o bandoleiro em direção a São Borja, Ricardo se viu em frente de uma assassina corja. Ricardo era dotado de punhos tão eficazes, que no esporte vencia os mais renomados ases, por isso lhe dedicavam as mais calorosas frases. Mas seus punhos nunca foram para o mal utilizados, apesar de potentosos e fartamente adestrados, só para os grandes momentos eles eram reservados. Ricardo enfrentou de pronto a corja viu acelerada, pois embora a trama fosse habilmente planejada, não estava aquela hora a corja bem preparada. Antes de correrem as armas, Ricardo rapidamente puxou o trinco da porta e imediatamente enfrentou os assassinos brutos corajosamente. Ricardo era sem dúvida forte, valente e ousado, nesta luta também foi, pela sorte bafejado, pelo vigor protegido, pela destreza ajudado. E a luta prosseguiu, os cabras todos flexavam para agarrar a Ricardo, mas quando o procuravam, o rapaz se defendia e eles se amontoavam. Diziam os cabras, tua morte não há forte que a evite, erguiam-se novamente, com uma força sem limite, Ricardo os enfrentava também com mais apetite. A força de muitos cabras já estava se fanando, enquanto isto a de Ricardo estava se conservando, pois na sua opinião estava apenas treinando. A dúvida de que a vitória ao rapaz pertenceria dissipou-se no momento em que este, com energia, numa investida terrível, tirou todos da porfia. E saiu enfurecido, chutando os corpos deitados, um somente abriu a boca, os demais inanimados já estavam para sempre deste mundo desligados. Enquanto Ricardo os corpos dos assassinos chutava, no mesmo instante ia a polícia, aquele local chegava, também procurava a corja para ver se a encontrava. E detiveram olhando Ricardo naquele instante, fixo o rapaz os olhava, perguntou o comandante, foi o senhor o autor deste quadro repilante? Sim, senhor, mas acredite, não fiz isto por maldade, eles pensaram em matar-me com muita facilidade, enquanto eu treinando os punhos, joguei-os na eternidade. E falou o comandante, o que o bandido constrói é algo que no futuro a ele mesmo destrói, quando se vê frente a frente com os punhos de um herói. Ricardo naquele instante foi por todos abraçados e pelo bom comandante foi o rapaz convidado a ir com ele a São Borja para ser homenageado. Ao aceitar o convite, todos elusivamente abraçaram a Ricardo e imediatamente rumaram para São Borja com o comandante na frente. Em São Borja o comandante com o grupo reunido ordenou que cada um que com ele tinha ido fossem aos lares receberem o repouso merecido. E como experiente na hora não havia mais, levou Ricardo à casa do delegado Arraes e entregou-o discutindo sobre os problemas locais. Estava com o prefeito no discurso veemente falando que o comandante fora voluntariamente tentar prender uma corja audaciosa e valente. Na hora o comandante bateu na porta apressado quando o prefeito Delfair falou para o delegado está aqui o comandante de um rapaz acompanhado. Boa noite delegado, este aqui é o rapaz que dissolveu com coragem aquela corja voraz. Doravante o nosso povo terá harmonia e paz. E apresentou Ricardo naquele mesmo momento o delegado e o prefeito com grande contentamento ofereceram a Ricardo o escudo de sargento. Ricardo os apresentou também muito satisfeito. Muitos disseram estes velhos conversando com o prefeito ao saberem da verdade os tratava com respeito. Ricardo apresentou Tânia e disse esta é a sua nora o pai e a mãe de Ricardo a trataram de senhora esta beijou os velhinhos e de emoção quase chora. São Borja viveu tranquila como aliás vive ainda tão boa quanto pacata, tão pacata quanto linda uma placa para quem chega diz a visita bem-vinda. Olha, eu não entendi muito não, sabe, sobre a grande paixão de Tânia. Tudo bem, as aventuras de Ricardo, beleza, mas a grande paixão de Tânia o romance falou uma vez de Tânia no final do romance, né, já apresentando ela aos pais do Ricardo. Então assim, eu não entendi, tá bom? Mas o cordel foi atendido, beleza? Literatura de cordel, imagens do sertão.